Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que eu gosto muito, que é comprinhas. Mas são poucas comprinhas, são comprinhas pra cabelo enesados. E eu fui no mercado, achei várias coisas legais e tem bastante tempo que eu tô usando do mesmo produto, então resolvi modificar um pouco. Então hoje o vídeo vai ser de comprinhas. Eu vou mostrar pra vocês aqui umas coisinhas que eu comprei pra cabelo enesado, porque todo mundo sabe que meu cabelo é enesado. Umas coisinhas que eu achei diferente e eu quero compartilhar com vocês porque eu também vou fazer vídeo no canal usando, testando esse tipo de produto, tá bom? Bom, eu vou começar pelos eneis, né? Eu comprei esse eneis aqui, olha, o Rená, naturalmente surpreendente. Ele é o preto café, é com extrato de café. Eu nunca experimentei, tem muito tempo que eu não experimento nenhum tipo de eneis diferente porque tem bastante tempo que eu tô usando só o eneis da Divina Dama. Porém, fiquei tentada a usar esse daqui. Tinge os frios brancos gradativamente, quando todo eneis faz, tal, você sempre linda, surpreendente, faça chuva, faça sol. Gente, é verdade. Quem usa eneis, você pode sair na chuva e não vai acontecer nada com o seu cabelo. Você vai ficar com o cabelo lindo, você pode ir na praia, voltar da praia, fazer qualquer tipo de coisa, o cabelo vai estar perfeito. Alisa, tinge, trata e dá brilho. Então, assim, eu não tenho nada o que falar dele porque eu não usei ainda, mas eu tô doida pra usar esse eneis aqui. Então, eu comprei esse aqui, eneis café. Comprei esse aqui, ó, preto azulado, com extrato de cenoura. Olha só. Deve ser muito bom esse, hein, gente? Tô ansiosa pra usar esse daqui. Gente, em questão de ingredientes, deixa eu ver aqui se tem diferença um pro outro. Uma atitude que vem do seu jeito de ser, vem da vantagem de destacar e encantar. Uma exuberante morena, cheia de beleza, força e paixão naturalmente absoluta, assim como a mulher Rená, que é agora o seu mais fiel companheiro, aquele que vai trazer pra você o poder do liso, a personalidade da cor e o fascínio do brilho. Afinal, toda morena absoluta nasceu pra brilhar. Tô doida pra experimentar também, gente. Eu não vou falar sobre o ingrediente deles agora, porque quando eu for fazer a resenha, eu mostro pra vocês. Então, olha, comprei esses dois eneis aqui. Tô muito doida pra usar. Vamos ver se é diferente, né, do Rená tradicional. Bom, eu comprei aqui uma coisa também que eu achei bem legal, que é o Nivim Protetor e Finalizador, olha, da Pelúcia. E o que eu achei interessante dele, que ele serve como Nivim e também serve pra você proteger as pontas do cabelo quando você for fazer, é, enezar o cabelo. Eu achei isso legal, porque a gente fica procurando óleo. Eu, por exemplo, nunca tenho óleo aqui. Eu passo azeite e tal. E eu achei legal, ó. Ele pode aplicar antes da... Ó, antes de iniciar a aplicação do Nivim, borrifa uma pequena quantidade do Nivim Protetor na mão e distribuia uniformemente. O cheirinho dele... Ai, não tem muito cheiro. Tem um cheirinho... Gente, eu não tomo muito de sentir cheiro, né? Porque eu tive Covid, então, assim, eu já não tava sentindo o cheiro muito bem. Então, depois que eu tive Covid, piorou. Tanto que eu passei no outro vídeo, vocês viram que eu passei o N pelúcia e nem reclamei muito. Porque eu não tô sentindo muito cheiro. Mas é um cheiro, assim... Ai, sei lá, parece uma coisa meio de chiclete. Ai, não tô sentindo muito bem. Ele é com extrato de jabuticaba, ó. Exclusivo para enegatas. Gente, isso aqui foi tão baratinho, vocês não tem noção. Acho que foi nove e pouco. Esses Eneis aqui, você não vai acreditar. Foi... Seis e noventa e nove. Eu tô chocada, eu comprei no Guanabara. Vou até passar um videozinho aí pra vocês verem as coisas que estavam na prateleira, mas as coisas lá... É muito barato. Seis e noventa e nove no N desse, gente. Quanto você tá pagando aí na sua cidade? Fala aí pra mim. Tá muito barato mesmo. Dessa mesma linha aí do Pelúcia, eu comprei essa máscara de nutrição. Olha. Foi coisa de dez reais, gente. Sério, sem brincadeira. Ela tem quinhentas gramas. É exclusivo para enegatas, tá? E diz que isso é muito nutritivo. Ação condicionante. Olha. Eu comprei pra experimentar. É bem consistente, ó. O mesmo. Não. Gente, vocês vão acreditar. Isso aqui. Essa máscara tem cheiro do N pelúcia. Tô chocada. Chocada. Eu tô... Tô acreditando. Tem cheiro de N essa máscara. Que doideira. No caso, você queria usar um creme pra poder tirar o cheiro do N. Não. Esse aqui tem cheiro de N. Eu tô chocada. Mas eu vou fazer a resenha dela pra vocês também. Tô chocada, gente. Tô chocada mesmo. Tô chocada. Aí eu comprei também. Comprei pouca coisa, gente. Já tá até acabando. Esses shampoos aqui, ó. Esses kits da Novex, gente. Sem brincadeira. Tava nove e pouco. Nove e pouco. Aí, eu comprei. Que eu gosto muito de usar um outro kit. Que é... Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, eu comprei só esse aqui do Bambu. Que eu já usei. E eu gostei muito. Ele vem com condicionador. E o shampoo. Ó. Shampoo hidratante. Hidrata bastante. A gente que tem cabelo enezado. Tem que sempre usar um shampoo hidratante. E não vem com aqueles shampoos que é pra de limpeza, cara. O cabelo fica assim, ó. Não. Sempre coisa hidratante pro cabelo, tá? E veio com esse condicionador. Esses dois aqui eu já usei. Eu gosto muito. Eles são bem hidratantes. Então, eu comprei. Porque estava muito barato. Muito barato. E eu não sou muito de comprar coisa, não, tá, gente? Quando eu gosto de um produto. Eu só fico naquele. Eu não sou a louca de comprar coisas, não, tá? Eu sou bem... Bem mão fechada. Mas eu comprei estar tudo baratinho. E eu comprei também esse daqui, ó. Esse aqui eu não comprei lá. Porque lá no Guanabara não tinha. Que é o Deita Cabelo. Da Estúdio Hair. Condicionador mega hidratante. Eu gosto de usar a linha dele. Eu tenho shampoo. O creme de hidratação. E o condicionador que eu comprei agora. Pensa no produto. Cheiroso. Como eu amo esse cheiro, gente. Eu sou apaixonada... Eu tô sentindo um pouquinho. Apaixonada por esse cheiro. Ele parece até, assim, um... Um perfuminho. Eu passo isso aqui pras crianças e pra escola. Eles lavam o cabelo. Eu passo o condicionador. Tem até um levinho. Só que o levinho pra mim não dá certo. Porque o cabelo fica muito, assim, pesado. Sabe? Meu cabelo já... Já tá bem liso. Aí quando eu passo ele fica, assim, pesado. Como se eu tivesse passado uma coisa... Um creme de... Tipo um creme de pentear. Ele fica... Não fica legal, não. Eu não uso, não. Eu uso nos meninos. Gente, o cabelo fica... Tão cheiroso que parece que a gente passou o quê? Perfume. Perfume. Eu amo essa linha aqui, ó. Tem... Tem a linha completa. A linha completa. Tem condicionador, shampoo, creme de hidratação. Creme de... Esse finalizador que eu falei pra vocês. Isso aqui também é coisa de 11 reais. Muito baratinho. Mas vale muito a pena. É dura muito. E vale a pena pra você que é inezada, quer... Ter um cheiro bem gostosinho no cabelo. Investir nessa linha aqui, ó. É muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Então, gente. Esse foi os produtinhos. Foi pouca coisa. Porém. Tô muito afim de testar. Essa semana acho que eu vou passar esse. Ou esse. Vou escolher. Fala aí embaixo pra mim qual que eu devo passar primeiro. Esse de café ou esse preto azulado. Tô de repente pra experimentar. Agora eu tô na vibe de experimentar Enes novo. Já que meu cabelo tá no niso bem legal. Bem... É... E meu cabelo tá muito hidratado, gente. Muito, muito, muito. E você fala pra mim o que que você tá fazendo com o seu cabelo tá tão hidratado. Bom, eu faço hidratação. Normal. Normal. Mas eu acho que o que mudou muito no meu cabelo foi agora a questão que eu fiz a transição capilar. Que eu não queria mais passar Enes. E depois voltei pra Sainé. Que meu cabelo tava tipo que virgem. Não tava cheio de produtos. Como da outra vez que eu fiz. Comecei a aplicar Enes. Há cinco anos atrás. Que ele tinha várias químicas. E quando o cabelo tem muita química. Ele fica sobrecarregado. Fica espigado. Até sair aquela química todinha do cabelo. Conforme for crescendo. O cabelo fica... Horrível, gente. Horrível. Aí as meninas falam que começam a cair. Claro, gente. Excesso de produto. E ele pode passar por cima de produtos, sim. Mas a consequência vai ser essa. O cabelo vai ficar sobrecarregado. Não vai ficar legal. Até você ir cortando as pontas. E tirando esse excesso de produtos. Ele vai ficar meio feiozinho. E agora não. Meu cabelo todo, todo é só com Enes. Porque ainda mais eu sempre corto curto. Então meu cabelo sempre tá renovando. Tá? Não tô nesse comprimento aqui. Porque demora a crescer. Meu cabelo cresce absurdamente. Se eu não tivesse cortado desde que eu comecei a passar. Meu cabelo tava na bunda. Mas não. Eu não quero manter ele nesse comprimento. Porque eu gosto. Eu acho prático. Eu gosto muito. Eu me sinto bem melhor assim. Gente. Bem melhor. Porque cabelo grande pra mim não dá mais. Na verdade eu queria até cortar mais curto. Mas o negócio também é você... Eu... Achar alguma pessoa que corte legal. Eu já tinha me adaptado com uma pessoa. Agora eu já não quero mais ir nela e tal. Eu quero ir em outra pessoa. E... É isso. Porque a gente quer cortar curto. Praticamente tem que cortar todo mês. Ou de dois em dois meses. Então... É... Tem que achar alguém que você goste. E... O que eu falo. Tá? Eu gosto. E também que seja uma coisa muito profissional. Que seja só assim. Em questão de você ir lá cortar o cabelo. Se você tiver muita amizade e você não dá certo. E você quer logo sair. Foi isso que já tá acontecendo comigo. Mas é isso. Gente. Esses foram produtinhos. Espero que vocês tenham gostado. Foi pouca coisa. Mas é o que eu realmente uso. Tá? E eu não tô ganhando nada aqui. Então é só isso mesmo. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou. Clica aqui em gostei. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Um super beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.